E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Final Fantasy VIII. É exatamente aqui onde paramos no último episódio, agora estamos com Laguna e vamos ver onde a história vai nos levar. Eu tô muito animado, tô gostando bastante de jogar assim pela primeira vez Final Fantasy VIII e tô me surpreendendo muito com a história. Aparentemente, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que isso daqui é um tempo anterior à história principal, onde estávamos controlando o Squall. Vamos falar com o pessoal aqui? Você acha mesmo que os soldados de Star estão vindo? Isso foi há dois anos atrás, certo? Eles já deveriam estar aqui. Mas você nunca sabe o que pode vir de um país regido por uma feiticeira. Temos um draw aqui embaixo. Peraí, eu acho que eu preciso dar uma arrumadinha aqui no Kyros. É, podemos equipar quase todos os GFs. Vou colocar três aqui. Agora vamos arrumar as magias. Acho que eu vou dar um alto aqui, que é mais fácil. Isso, Magic. Aliás, eu gosto de colocar draw. Draw, Magic. Podemos colocar GF. Podemos colocar HP. E move fine. E agora eu vou dar uma arrumadinha no Laguna também. Colocar a Shiva. E está bom. Vou colocar alto aqui, que é mais fácil. Ataque. Colocar esse daqui. E está ótimo. Vou até dar uma curadinha nele aqui. Perfeito. Agora vamos falar com este soldado. Eu estou aqui há dois anos. E cara, é entediante. Você faz uma coisa muito melhor do que os soldados de Star fazem. Eles sequestram garotinhas, sabia? Eu acho que eles estão procurando por uma sucessora para a feiticeira Adele, a governante de Star. Se eles vierem de novo, eu tenho certeza de que será para levar Elone desta vez. Como nós vimos no último episódio, nós temos uma espécie de trabalho para fazer aqui. Laguna, eu tenho uma pergunta. O que exatamente você faz aqui? Todos os homens que trabalhavam foram enviados para a guerra. Os únicos que restam aqui na cidade agora são os idosos, as crianças, os cachorros, cães e gatos. Eu tenho certeza de que você já percebeu, mas os monstros invadiram a cidade. E essa cidade realmente cuidou bem de mim. Então, basicamente, eu quero retribuir a gentileza. Você está olhando para o caçador de monstros de Wee Hill. E no dia de hoje, você será o meu assistente. Nós faremos uma patrulha até a entrada da cidade. Se virmos alguém precisando de ajuda, nós ajudaremos. Esta é a nossa tarefa básica. Então é esse o trabalho do Laguna, proteger a cidade dos monstros. E aí, vamos lá. Então vamos fazer a nossa rotina Olha que lugar legal Vamos dar uma olhadinha nessa casa Temos uma senhorinha Já faz um bom tempo desde que você recuperou de seus ferimentos Graças a todos nesta cidade Esta cidade aqui deve ser bem tediosa para um moço jovem como você Talvez seja a hora de você retornar para Delen City Será? Não sei se tem alguma coisinha por aqui Em todo caso vamos continuando Casa bem bonita dessa senhora aqui Só deixa eu dar uma olhadinha do lado direito do Draw ali É, de fato temos dois caminhos Vamos por este daqui primeiramente? Beleza Dá para descer por aqui É, eu acho que não dá para a gente explorar este caminhão aqui Então vamos descer Bem legal, hein? Eu acho que aqui só conecta os caminhos Vamos lá então Temos mais uma cabana Parece que não tem ninguém aqui Vamos continuando Temos um hotel Geralmente nos hotéis tem a Timbermanics Será que vamos encontrar uma aqui? Vamos dar uma checada É, aparentemente não tem Ou então tem e está bem escondido É, de fato não deve ter nada por aqui Temos mais algumas coisas para explorar por aqui É Beleza Vamos continuando Muito bem Nossa primeira patrulha completa Nós temos de reportar a nossa comandante e sua assistente Comandante? Você quer dizer a mulher do bar? O nome dela é Rainie Rainie, certo? Ela salvou minha vida E a sua assistente é a Elone Ela realmente parece ser uma pessoa gentil Mas facilmente tomada por uma pessoa bem sucedida Uma pessoa bem sucedida? Certo, vamos prolongar a patrulha Assistente Kyrus Vamos bolar um plano Depois que nós voltarmos à base Isso aí, vamos dar mais uma explorada então? Mas hein Podemos até comprar algumas coisas aqui Temos munição Temos outras coisinhas Será que não dá para prosseguir aqui? É, eu acho que não dá para a gente sair da cidade Então vamos voltar lá Temos que reportar Agora vamos voltar pelo caminho da esquerda Ei Laguna Você faz essas coisas de patrulha todos os dias? Coisa? O que você está chamando de coisa? Seu objetivo não era se tornar um jornalista que viajasse pelo mundo? Você já ouviu falar da Maníacos por Timber, certo? Eu tive uma conversa com o editor-chefe Ele disse que está interessado em qualquer artigo relacionado a viagens pelo mundo Isso é ótimo! Nós deveríamos ir falar com ele em uma hora qualquer Sim Aqui não tem nada para a gente fazer Galera, eu tenho a sensação que isso daqui é um pouco antes dos acontecimentos que nós tivemos com o Squall Ah, não teria nenhum problema se nós ficássemos aqui um pouco mais, certo? Você precisa de tempo para colher mais material? Parece ser uma cidade muito bonita Você vai escrever sobre este lugar primeiro, não é? De jeito nenhum Não posso tornar este lugar famoso Muita publicidade e teremos todos aqueles turistas e tal Está com medo que alguém venha e leve a rainha embora? Laguna, você mudou, cara Ei, eu vejo um monstro Cadê o monstro, cara? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos reportar para a nossa chefe E cadê ela? O quê? Conversa de mulher, vamos voltar depois Vamos Algo dentro de mim me diz para escutarmos Rainha, você vai se casar com o tio Laguna? Um homem como ele? Ele foi trazido aqui chorando, feito um bebê e foi eu quem teve de tomar conta dele Ah, meu Deus O jeito rude dele falar Nossa, quanta conversa Sempre que eu tento ter uma conversa séria com ele Ele me evita Eu não aguento o ronco dele e ele fala enquanto dorme também Nossa, o filme dele está muito queimado aqui Mas ele é muito legal, eu gosto dele de verdade Rainha, tio Laguna e Ellie, ficaremos todos juntos Mas você sabe Eu acho que o que ele realmente quer é viajar pelo mundo Não acho que ele tenha vontade de viver em uma cidadezinha tranquila como esta Algumas pessoas são desse jeito Oh, isso me deixa louca E ele está se escondendo ali na escada Você não gosta dele? Eu sinto o mesmo que você, Elone Aê, você voltou Uf, eu voltei correndo Ele disfarçando totalmente ali Já podemos controlá-lo Aqui está o meu relatório de patrulha de hoje De extermínio de monstros Incluído Butch-Buchos E Bum-Bumski E a comandante assistente Elone Oh, odeia tanto Eu exterminei 19 monstros Muito bem, obrigada Que tal nós fazermos uma refeição antes da sua próxima patrulha Eu chamarei você quando estiver pronto Então fique esperando no seu quarto Você parece bem cansado Deve tirar um cochilo rápido Tô gostando bastante Bem legal E eu ainda tô curioso pra saber o que aconteceu com o Squall Será que ele morreu? Ficou muito ferido? Pela cena e pelo tamanho do fragmento que entrou nele Ele deve estar morto Mas a gente sabe como os jogos são Temos este draw que ainda não podemos retirar magias Vamos dar o savezinho E vamos tirar um cochilo Vamos descansar Bem, então que tal nós descansarmos um pouco? Hum, qual é o problema? Eu fico com medo às vezes Medo de acordar em outro lugar Medo de não ver Elone Medo de não ver Rainha O que aconteceu comigo? Eu sinto O que estou sentindo? Ah, por favor Deixe-me estar neste quarto Quando eu voltar Por favor Deixe-me estar nesta cama Quando eu acordar Laguna Você mudou Bem estranho, né? Onde eu estou? E voltamos aos personagens principais Ah, bem-vindo de volta, Zell O mundo dos sonhos de novo? Sim Como está o Laguna? Não sei Eu não vi Não é como se eu soubesse tudo sobre o Ard, mas... Você sabe que Laguna e companhia foram para Centra e se meteram numa grande enrascada, certo? Depois disso, o Ard seguiu sozinho Ele estava trabalhando em algum tipo de prisão E ele estava muito entediado Tudo o que ele queria era lutar ao lado de Laguna Mas o que é isso que estamos vivenciando? E como eu poderia saber? Agora estamos controlando o Zell Vamos falar com a Rinoa Hum, você não disse que o Ard estava trabalhando em um tipo de prisão? Sim, eu disse E ele não era de Galbadia? Sim, ele era um soldado lá Bem, já que nós somos prisioneiros Nós não deveríamos estar tentando dar o fora daqui? O que será que aconteceu com o Squall? Será que o trouxeram para cá também? Por enquanto, ninguém sabe nada do Squall E aparentemente estamos presos Aqui não dá para fazer nada E aqui também não Caraca Será que não dá para a gente fazer nada aqui? Meu Deus, o que eu vou fazer? Corrija-me se eu estiver errada Mas você não era o Ard nesse seu mundo dos sonhos? Dessa vez eu era Este ambiente parece familiar? Mas que pergunta aí de... Ei, opa, espere um pouco Eu conheço este lugar Ouçam todos Era nesta prisão que o Ard trabalhava Ele era um zelador Havia muitas celas iguais a esta Tem de ser aqui Há uma prisão para ativistas políticos em Galbadia Este deve ser o lugar onde o Ard trabalhava Bem aqui, onde nós estamos Eu tenho certeza disso Não é surpresa que estamos presos Cometemos um atentado à feiticeira Nos voltamos contra o presidente Seremos todos condenados à morte Aquele presidente não está mais no comando Agora que Galbadia está nas mãos da feiticeira O que vai acontecer com a gente? As coisas não parecem nada bem O que vai acontecer com a gente? E onde diabos está aquele cara? O Irvine? E onde está o Squall? Será que é feiticeira? Isso está muito bom Meu Deus do céu Ah, então o Squall não morreu Onde estou? Eu desafiei Edia Meu ferimento Nenhum ferimento Como? Os soldados de Galbadia Nós fomos cercados Eu estava lá Safer Olhando torto para mim Maldito seja Safer Onde é que estamos? Onde é que estamos? Então estamos dentro desta estrutura com o Squall E agora estamos na parte de cima Piso 7 O que? O que? O que foi aquele barulhão? Não gosto mesmo dele Esse é o cara malvado É o som do seu amigo sendo torturado O que? Calha a boca Não se meta comigo Você sabe quem é que manda aqui? Vai Zé Estou fazendo uma pergunta Eita Levou um chute nas partes Coitado Parem Ah, eu já ia me esquecendo Ei cara Há alguma Rinoa com você? Eu sou Rinoa Ah, certo Então venha comigo O que você irá fazer com a Rinoa Seu desgraçado? Pare com isso já Pare Eu irei Rinoa Eu ficarei bem Vamos Skall Você é patético Olha só que encontro Nossa Levem-no daqui Nossa Alguns monstrinhos estranhos ali Certamente você pode imaginar o que acontecerá agora O que você quer? Diga-me o que é a Cid Edea Anseia por saber Cid Um codinome da Força Mercenária de Elite da Garden de Balambi Cid Especialistas em Combate Mas você já não sabe? Eu não sou um Cid Deve haver algum tipo de segredo que é revelado ao se tornar um Cid Não há nada Mesmo se houvesse Você acha que eu te contaria? Você está na minha lista de ossos duros de ruer Eu não achava mesmo que você falaria tão facilmente Caramba Me sinto honrado Então aqui está uma coisinha para você É, está levando um choquezinho maroto aí Mesmo se você não falar Os outros falarão A instrutora, a mensageira pirralha Ou aquele frangote Ele não durará três segundos Eles, eles estão Eles estão todos aqui? Ah, pode apostar que sim Mas como eu gosto muito de você Achei que você deveria vir primeiro Eu esperava que você estivesse lá, Squall Então, como eu me saí em meu momento triunfal? Meu sonho de infância realizado Eu me tornei o cavaleiro da feiticeira Cavaleiro da feiticeira? Seu sonho romântico? Mas, Safer Agora você não passa de... Um torturador O que você disse? Desmaiou, foi? Esta é a cena em que você jura o seu eterno ódio por mim O conto do mercenário maligno contra o cavaleiro da feiticeira A diversão está apenas começando, Squall Não me decepcione agora Não adianta Parece que há um campo anti-magia aqui O que é isso, cara? O que foi esse barulho? Você outra vez? O que é isso? Vamos colocar aqui, eu vou detê-lo Quem você pensa que é? É, seu cara malvado, pare com isso Vocês engolirão essas palavras Ele é tão malvado Você está bem? Não funciona muito bem, mas... Que coisa estranha Bem, Squall Vou perguntar novamente O que é a Cid? E por que ela se opõe à feiticeira? Cid opõe-se à feiticeira? Por enquanto, Squall não está sabendo de nada Sr. Safer Os mísseis direcionados à Garden estão prontos para o lançamento Excelente Caraca, hein? A Garden de Balambia está para ser destruída Pela acusação de treinar Cid contra a feiticeira Lembrando, galera Quando a caixa de fala do Squall está desse jeito É um pensamento, ele não está falando Eu sei, realmente é uma pena Eu cresci lá também Mas ordens são ordens E Edea quer a Garden destruída Não Depois que a Garden for destruída A caça ao Cid começará Eu serei o cão de caça de Edea E caçarei todos da sua laia Será divertido, Squall Não morra ainda Continue com o interrogatório Pronto para falar? Eu não entendi a pergunta Não brinque comigo Edea diz que você sabe de algo Agora desembucha Diga, o que é a Cid, afinal? Cid, nós não somos mercenários das forças especiais da Garden de Balambia Sim, e então? Eu não sei de nada Por que você insiste em me perguntar? Caraca, isso daqui é complicado Eu acho que nós precisamos sobreviver, né? Então vamos mentir O que foi? Flores O que foi que você disse? O verdadeiro objetivo da Cid é espalhar sementes por todo o mundo Enchendo o mundo com flores Aham, sei Esta é a verdade Ver flores faz com que as pessoas percam a vontade de lutar E então a Cid quer trazer paz e amor para o mundo? Aham, não me faça rir Você não pode me enganar Nós tiramos a vontade de lutar e então nós invadimos O que? Ei Vigio E agora? Agora estamos controlando o Zell Aparentemente não temos nada para fazer ainda Vamos conversar aqui O que iremos fazer agora? Ficaremos aqui parados? Com certeza nós seremos torturados Nós não podemos ficar aqui parados Temos de achar um meio de escapar Alguém tem algum plano? Bem, nós podemos tirar a pele deste carinha e usar como disfarce Eu acho que ele não gostou da ideia Estou brincando, estou brincando Não parece que está Bem, não podemos depender de magia Então vamos precisar de nossas armas Temos de recuperá-las de algum jeito Armas, minhas armas são meus punhos Eu poderia causar grandes estragos sem armas Deixem comigo, baby Podem deixar que eu vou Eu vou trazer as armas de volta É isso aí Você trabalhou aqui sendo arde Então você conhece este lugar Não exatamente Tudo o que ele fazia era esfregar o chão Deixem isso comigo Vocês duas, deitem aí Espero que isso dê certo Guarda, guarda Precisamos de ajuda Abra a porta Qual é o problema? As mulheres estão inconscientes Acho que foram picadas por uma cobra O que? Aê garoto, boa Bem, estou saindo Ah, você quer ir também? Ah, eu acho que Só não fique no meu caminho Beleza, amigão Piso 7 Olha só, hein Eu não faço ideia de onde temos que ir Esse aqui é o piso 6 Bom, galera Eu vou aproveitar que tem um save aqui E vou estar encerrando esse episódio por hoje Ele foi bem top, hein Cheio de acontecimentos importantes Então nós nos encontramos no próximo Um forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau